E aí, eu quero falar com vocês a respeito desse instrumento maravilhoso que se chama ocarina. É um instrumento pouco conhecido, essa é uma ocarina de 12 fogos, essa aqui também é uma ocarina, assim como essa. Como vocês podem ver, o formato é muito diferente. No entanto, o que há de familiar entre todas elas é a quantidade de furos. Esse modelo, como eu já disse, é um modelo de 12 furos. São 10 furos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois pequenininhos aqui também são 10 furos na frente e dois furos atrás. Esses dois aqui, esses dois maiores. Esse aqui é o apieto da ocarina, por onde sai o som dela. Esse furo aqui nunca é atampado. As notas são produzidas de acordo com a digitação. A frota doce tem uma digitação bem parecida com a da ocarina. Esse modelo aqui é um modelo americano, assim como esse aqui, é da fabricante STL. Essa azul aqui é de um fabricante brasileiro, a Avian Tocanta. Eles fabricam à mão. Isso aqui é feito de cerâmica, um trabalho muito bacana. Afinadíssima, então eu recomendo para quem tem interesse. E existem muitos outros formatos de ocarina. Existem ocarinas de 4 furos. Existem ocarinas de 6 furos. Existem ocarinas de 8 furos. Existem ocarinas de 10 furos. Essas de 12 que eu mostrei. Existem ocarinas duplas, ocarinas triplas. Enfim, a quantidade e diversidade de modelos é imensa. No entanto, o som do instrumento, o timbre dele é o único. E é isso que faz toda a diferença. Muita gente me pergunta os tipos de música que é possível tocar com esse instrumento. Para quem conhece um pouco mais da música, esse instrumento tem uma oitava e meia. Começa no lá da 4ª oitava e vai até o fá da 6ª oitava. Então é lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Incluindo os acidentes, quer dizer, os sustenidos e bemóis entre essas 13 notas que eu citei. É muita coisa para um instrumento compacto, um instrumento pequeno, né? Então é isso que faz esse instrumento um instrumento maravilhoso para se tocar. Porque é portátil, fácil de carregar para qualquer lugar e tem uma gama grande de notas. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você curtiu, assine o canal para mais novidades, clique em gostei e me ajude a divulgar a ocarina. É isso aí, forte abraço!